Jesus salvou-me do mundo, ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo, pois sua graça sem fim Quando eu ia ao deserto, sem gozo, paz e sem luz Ele buscou-me por certo, é que achou-me Jesus Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, só Teu serei Senhor Na senda muito verdadeira, que a mim Tu amou E ao fim da minha carreira, receberei galardão Jesus de Saron é a rosa, Lírio dos Vares é pra mim Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim E o da manhã estrela, na noite escura sem luz Tendo doçura em vela, pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, só Teu serei Senhor Na senda muito verdadeira, que a mim Tu amou E ao fim da minha carreira, receberei galardão Na manjedoura nascendo, no mundo o sol batalhou Em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou E surgiu da sepultura, subindo a destra de Deus Jesus, previverá nas alturas, descendo em nuvem dos céus Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, 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 só Teu serei Senhor Na senda muito verdadeira, que a mim Tu amou E ao fim da minha carreira, receberei galardão E ao fim da minha carreira, receberei galardão Amém Amém Amém